Sim. Beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para apresentar o prêmio destaque Campus Party Brasil para duas categorias que apresentaram aqui na área open, a Campus Future e também o pessoal do Startup and Makers. Tanto o pessoal de Early Stage, ou seja, aquelas startups e projetos que estão em fase inicial, quanto de Growth Stage, que a galera está em fase mais de crescimento. Com certeza. Super orgulho de estar aqui, né, gente? A campus é linda. Vocês curtiram a vibe. Espero que tenham aprendido pra caramba. Muito conteúdo, muitas horas de trabalho, networking, etc. E agora chegou a hora da gente destacar a galera que deu mais sangue, mais energia aqui e mostrou pra gente. Isso. Mas quem que são essas duas figuras no palco que ninguém nunca viu na vida? Quem são essas figuras? Quem é você, professora Juliana Caminha? Por favor, seu presente. Pra quem não me conhece, minha nova é Juliana. Eu sou professora de marketing e empreendedorismo na Federal de Itabemala. Eu sou diretora de empreendedorismo também. Então, a gente faz muito movimento pra que a universidade se torne mais empreendedora. E por conta disso, por acreditar muito em empreendedorismo e inovação dentro das universidades, eu sou curadora da Campus Future. E é exatamente esse espaço que vocês ocuparam, alguns de vocês, para mostrar projetos inovadores nas universidades. E a gente quer que vocês continuem. É isso aí. É isso aí. Uhul! Juliana, pra presidente. Yes! Bom, eu sou o Vinícius Machado, sou embaixador da Campus Pário. E também... Uhul! Palmas pra ele também! Mentiroso! E também sou curador da área Startup and Makers. Então, eu seleciono as startups e os projetos makers que aparecem aqui, tanto em fase early, quanto em fase growth. E a ideia dos destaques é para que a gente mostre um pouco de quem foram os projetos mais interessantes, na nossa opinião, na nossa opinião como jurados. E, gente, aquele momento mãe, né? Quem mostrou aquilo, tudo, todo aquele... É o uau pra gente, no momento que os avaliadores passaram, foram vocês. Isso. Isso da Campus Future. No Startup and Makers, sou eu sozinho que decidi, então qualquer coisa me batam, tá? E tranquilos em relação a isso. E os critérios foram muito em cima de, não só da inovação, mas do que o projeto trouxe. E se representa, de fato, o espírito do que a gente vê, que é o Startup and Makers. Que é a colaboração, que é a resiliência, que é a inovação também, né? E o que a galera ganha, no final das contas, professora? Ganha um troféu de acrílico e a menção aqui em cima. E é só isso e, no máximo, um abraço, beleza? Mas... Que lindo, duríssimo! É isso! Né? Mas vocês vão poder sair. Os que ganharem aqui, tanto de primeiro, segundo e terceiro, não interessa. Você pode falar, foi escolhido como destaque na Campus Party Brasil, papapá. Coloca no site, na página de Facebook. Tem. Eu já vi o pessoal em pitch, colocando, foi destaque na Campus Party e tal. Bota, mãe fala, que bom, filho, que orgulho. Essas coisas, né? Acontece. Você não foi lá jogar videogame, olha que maneiro. É isso aí. Bom, mas sem delongas, vamos começar, então, com a Campus Future. Eu vou ali para a minha posição de modelo, que eu vou trazer os troféus. É troféus ou troféus, professor? É troféus, né? Troféus. E a vez em português, às vezes, não bate bem. O importante é se comunicar. Exatamente, beleza? Vamos começar. Então, vamos lá. Vamos começar com os destaques da Campus Future, sem medo em mim. Vamos lá. Muita vibração. É sobre nós, né? Quem são os curadores da Campus Future, né? Além de mim, professora Isidro me ajuda na avaliação para a gente escolher os projetos que vêm para cá, para a Campus Future. E é isso. Já me apresentei. Vamos falar sobre o que aconteceu por aqui, né? O Vini vai me ajudar também. O que acontece durante a Campus? Bora lá. Aqui a gente vai falar sobre o número de projetos, né? Foram 19 projetos que se expuseram aqui durante a Campus Future, durante esses quatro dias que se encerram hoje de evento aqui na área aberta. E todos esses projetos ganham esse espaço de graça para expor aqui na Campus Party, para todo mundo, para a mídia, para investidores, amigos, né? Enfim, tudo mais. Que lindo, maravilhoso. E além disso, rolou muito networking, muita inovação, muito trabalho e muito legado positivo que a galera da Campus Future vai poder levar aí para as suas faculdades, para as suas cidades também. Gente, é impressionante como vocês dão esse retorno para a gente, do quanto que vocês recebem aqui e quanto que vocês vão levar. Então, acho que é isso que importa da experiência da Campus Future. Poxa, fui lá, aprendi pra caramba, troquei e tive razões para acreditar, para continuar o meu projeto, para continuar empreendendo, né? E para aprender mais sobre empresas de inovação. Então, a gente vai fazer sempre na ordem do terceiro para o primeiro, beleza? Para dar aquele suspense e na Campus Future ainda tem algumas menções honrosas, beleza? E aí, se você ganhar ou não, tanto faz, aplaude para caraca e você vai ter, se você vem aqui no palco agradecer, chorar, abraçar, enfim, aí você vem aqui e faz o discurso, ok? Ok, muito bem. Vamos lá. Então, destaque-se em terceiro lugar da Campus Future. Ficou? Missões Garatea, velhos conhecidos, será que temos alguém aqui? Missões Garatea? Alguém veio? Vocês estão entre nós? Quem são, onde vivem, onde habitam, não? Não vieram? Nós vamos receber o premio mesmo assim. Aqui a nossa modelo, os Mayara, está com... Aqui, o Mayara, vai mostrar o nosso troféu, o terceiro lugar, que a galera não fez. Tem alguém aí? O pessoal não veio. A gente vai receber, te manda pelo correio, naquele negócio, ah, não veio, não ganha, né? Sim, não, gente. Vai ganhar, é normal. Tá lindo, maravilhoso. Vai ver, eles estão em algum lugar do espaço. Tira a foto pra eles saberem o que eles ganharam, faz o streaming aí, tá rolando, né? Ao vivo também. Em segundo lugar, podemos passar? Vamos lá, pode ir lá. Tem segunda chamada. Segundo lugar, BlueTDH. Uhul! Aê! Super representado. Parabéns, um trabalho super lindo pra apoiar crianças que estão sendo diagnosticadas e trabalhadas com distúrbio de atenção. Vamos tirar foto, maravilhoso. Tem grupo, tem equipe aqui com foto. A equipe não veio hoje. Ah, meu Deus! Pega lá meu celular. Vamos lá, Maior. Tirar aquela foto. Se não... Você vê a produção aqui, que maravilhosa. Vamos lá, peraí, super legal. Ele vai dar o discurso e a gente vai preparar a foto. É... Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É... Esse foi praticamente a minha última oportunidade como universitário, porque eu tô abandonando a classe. Mas... Isso foi muito significante pra gente, porque esse trabalho a gente começou ele desde 2014 e já tem um resultado bastante significativo. Eu espero que esse prêmio de segundo lugar está valendo pra mim como se fosse o primeiro lugar, porque a gente veio de muito longe, a gente passou por uma história bem triste e a gente tá feliz agora. E... Se vocês não foram aprovados como primeiro e segundo lugar, não importa. Vocês também fizeram a parte de vocês e vocês também são vencedores. Obrigado. Que lindo! Uhul! Que fofo! Maiara, tira uma foto aqui. Tem que acreditar aqui. Vamos lá. Vou mostrar pra sua mãe, pra sua boca, pra sua galera. Ela tá tirando fotinho ali, ó. O TTH, sai da frente, porque tem que aparecer. Isso. Tudo muito bem ensaiado. Você percebe que a pessoa não sabe o que ganharam, né, gente? Agora uma só dele. Olha, paparazzis modernos. Lindo! Os seus iPhones. Palmas! Muito bom. E o primeiro lugar, professora? Posso fazer aqui? E o primeiro lugar? Vai para... Biomimetismo na neurociência. Meu Deus! É difícil isso até de falar. Uma coisa de outro planeta. Esses caras, né, sei lá, tecnologia NASA. Vem junto, vem junto. Vem o tiro todo, se puder. Eles estão decidindo por qual caminho vem. Então vem. Muitas opções, né? Eu não sei pra quem olhar primeiro. Uba, 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 e... Vamos lá! Vamos tirar uma foto histórica. Ó, deixa o espaço pra aparecer. Ó, deixa o espaço pra aparecer. Ó, deixa eu segurar aí também. Segura. E limpa ele. E aí, pessoal, o que vocês têm a dizer? Primeiramente, eu queria agradecer a minha mãe, que eu sou uma menininha de 15 anos e sem ela não posso ir lugar nenhum. E ela sempre me dá apoio pra tudo e, enfim, possibilitou que eu iniciasse minha carreira científica tão cedo, fazendo iniciação científica na UFBC. Eu queria agradecer. Eu queria agradecer ao Robson, que é um integrante do meu grupo de pesquisa, impressão 4D e biomimética. E, principalmente, a nossa orientadora, a professora Silvia de Toto, que é uma mulher excepcional, que eu vou me inspirar pra vida toda. Assim como o Robson, que também é um aluno, assim, nota mil, e um ser humano que eu vou me inspirar pra sempre e vou guardar no meu coração, na minha mente. Que lindo! Robson, você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria falar que essa menina aqui tem um futuro brilhante pela frente. A UFBC, eu não sei se vocês sabem, mas a UFBC, quando ela foi concebida, ela foi concebida pra ser a faculdade que vai trazer o primeiro Nobel pro Brasil, né? Então, eu tô achando que vai ser ela. Tá aí, isso aí! Grow Power! Parabéns! Que incrível! Só pra não me estender muito, não roubar muito tempo de vocês, só queria dizer que, assim, se alguém, independente da idade, que tava assistindo aqui, pensa em começar uma carreira científica, começar algo em tecnologia e inovação, vá em frente, isso é o futuro, isso que move a gente, isso que faz a gente ser humano, isso que faz a gente crescer, enfim, é isso, cara. A gente precisa fazer as pessoas entenderem a importância disso, a importância da pesquisa científica, a importância dos cientistas. Obrigada! Parabéns! Muito bom! Nossa, chora não, professora! Segura! Segura! Temos ainda duas menções honrosas, né, que vão receber os abraços e as lágrimas de professora Juliana Caminha. Então, vamos às menções honrosas, música! Pessoal, então vamos lá! Esse é o momento que a gente dá aquele chorinho pra galera que mostrou muita energia na Campus Future, né? E a primeira é? A primeira é... Monet Tycoon! Cadê vocês? Projeto social, super bacana! Pode subir! Vamos que vamos! Parabéns! 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 Ai meu Deus! É que o nosso computador tá lá! Vão roubar! Vem brother! Bora lá! E aí? Então, primeiro agradecer ao nosso orientador que veio hoje acompanhar a gente. É... Pra quem não passou lá, o nosso projeto é pra educação financeira pra criança na base escolar, que eu acho que o Brasil tá cheio de gente endividada, então é bom começar de cedo. Ao meu grupo, que é minha parceria de faculdade, e é isso aí! Tá tranquilo? Ah, acho que é só isso mesmo, eu queria agradecer por acreditar na gente, porque a gente quer transformar esse país num lugar melhor pra gente viver. Com certeza! Vocês estão aqui porque o projeto de vocês tá bem redondinho e a gente quer que vocês continuem! É, a gente quer também! A gente pegou muita ideia legal pra melhorar o nosso sistema e a gente quer pôr isso pra frente e funcionar legal! Muito bem! Muito obrigada pelo excelência! Bora lá! Calmas pra todos vocês! E aí a gente tem mais uma! A gente salvou mais uma! Pra uma equipe que tem muita pegada a startup e a gente quer encontrar eles no Startup Makers no ano que vem, sei lá quando! Então vamos lá? Pure! Uhul! Eles não largam o protótipo que eles poliram! Valeu! Tira a fotinha ali, ó! Tira aí! Tá filmando a foto! Ah, né? Vai filmar, cara! Isso aí! Depois você vem aqui e tira foto também! Também tem que tirar! Primeiro agradecer, principalmente, desculpem por não agradecer pelo espaço, porque é sensacional! Não tem nenhum que agradecer! Todo mundo que esteve aqui viu o quanto de tecnologia, inovação e empreendedorismo tem aqui! Muito feliz pelo pessoal aí mais novo também empreendendo! Ontem teve a apresentação ali no espaço de garoto de oito anos, cinco anos! E eu tô muito feliz por estar aqui, sendo reconhecido! E também agradecer muito, muito, muito por toda a equipe que trabalha, trabalha, trabalha todo dia! Reconhecimento sempre é bom, mas o trabalho não para! Obrigado! E aí? Muito bem! Quer vir aqui tirar foto? Vem aqui! Maiara, tira a foto rapidão dele! Segure seu filho! Segure seu filho! Segure seu filho! Segure seu filho! Vamos lá! Muito bem! Parabéns! E é isso! E é isso! E é isso! Agora a gente vai para o pessoal do Startups and Makers! Vamos lá, pessoal! Então, a gente teve aqui um total de 120 projetos entre startups e projetos makers! E a gente separou entre as categorias Early Stage e Growth Stage! Só que tem um detalhe que eu preciso falar para vocês! Faltaram dois troféus que o pessoal lá não entregou! Então, a gente vai entregar os troféus para todo mundo do Early e do Growth só para o primeiro lugar! O segundo e o terceiro depois a gente manda por correio para quem ganhar! Beleza? Fiquem tranquilos! Vocês vão poder tirar fotinho depois, fazer Insta, Stories e aquelas coisas todas! Beleza? Então, só para falar! Eu sou Vinícius Machado, já falei no início! Eu sou embaixador e curador e pessoa que faz microfonia aqui, por estar perto da caixinha! Eu sou o melhor curador ever! Eu vou ganhar o prêmio de melhor embaixador na próxima! Vamos ver! E o que aconteceu? Como eu falei, a gente teve 120 projetos divididos em 60 Growth Stage que expuseram nos dois primeiros dias dessa área aberta! E 60 de Early Stage que expuseram ontem e hoje estão terminando aqui essa festa na Campus Party! E antes de falar do prêmio, eu também quero agradecer os mentores e mentoras que estiveram aqui ajudando o pessoal! Palmas para os nossos mentores e mentores que vieram voluntariamente, gratuitamente, né? Ocupar essas áreas aqui para ajudar as startups! Então, tipo, isso foi muito legal! Então, a gente vai começar pela galera de Early Stage! Beleza? Não tem muita surpresa porque eu estou aqui apertando o dedinho, né? Então, vamos agora ao terceiro lugar da categoria Early Stage! A gente ficou para Easy Diarista! Uhul! Cadê o pessoal? Cadê vocês? Sobe aqui, moço! Vem aqui falar! Nessa aqui eu apareço na foto, né gente? A pessoa não aparece aqui na foto! Discurso! Tô tremendo! Tô tremendo! Tô tremendo! Normal! Todos os pits eu tava tremendo, mas foi! Quero agradecer ao Vinícius pela, assim, paciência! Agradecer o espaço! Agradecer a todos vocês que estão aqui! Dizer que empreendendo é nada mole! Nada mole! A gente se abdica de muitas coisas! Muitas! Mas... Obrigada! Sem nem falar! Obrigada! Calma! E agora o segundo lugar... Quem será a professora Juliana? Que ficou em segundo lugar? Não sei! Eu sei! Segundo lugar ficou o pessoal da Númenu! E aí pessoal, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer meu sócio, que além de sócio é cunhado, então tem que... vai dar bem! Quero parabenizar todos aqui, eu acho que tá todo mundo atrás de melhorar a vida das pessoas, deixar a vida das pessoas mais confortáveis e divertidas. Cara, não desistam! A gente tá completando hoje sete meses de batalha de uma vida dupla! Cada um tem outros projetos paralelos, então parabéns a todos! Obrigado! É isso aí! Agradecer a todo mundo e... Não desistam! Valeu! E agora o primeiro lugar da categoria Early Stage do Startup and Makers ficou para... Cadê? 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 O microfone... Isso! Primeiro lugar ficou para... Três Marinhas! Isso aí! Parabéns! Isso aí! Parabéns! Tirar a botinha aqui, ó! Tirar a botinha aqui, ó! Tirar a botinha aqui, ó! Tirar a botinha também... Tá ficar fica. Vai em causa... Isso! Isso! Tira a botinha aqui, ó! Discurso. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade. Eu me sinto muito feliz de estar hoje em cima de um palco, me representando como uma mulher empreendedora na área de tecnologia. E para vocês entenderem, a Três Marias é um aplicativo de carona-pé para mulheres. Então, a gente vai unir mulheres para que elas andem mais seguras nas ruas. Então, é muito importante eu estar aqui hoje para dizer que a gente vai reconquistar o nosso espaço na cidade, em vários ambientes. E é muito importante ver que a gente tem esse apoio de todo mundo. E eu acho que a mensagem final é falar do nosso lema, que é Maria, vai com as outras. Muito bom, parabéns. Agradecer a todo mundo. Dizer que o Três Marias é um aplicativo que não resolve completamente o problema da segurança das mulheres andando por lugares sinistros por aí pelo Brasil. Mas é um começo, é uma parcela. Não só o que a gente está fazendo, como muitas outras startups que eu vi, que também estão pensando nesse lado. O impacto social é muito mais importante do que o retorno financeiro. E isso é o braço de todo mundo trabalhando junto nisso. Obrigado de verdade, gente, de coração. E agora, para encerrar a nossa premiação, nós vamos falar da categoria Growth. A galera que está em fase de crescimento. Estamos agora para o terceiro lugar, que não vai estar com o troféu agora, como eu falei, porque a gente vai chegar no Correio depois. Vai tirar a foca histórica. Vamos ver se eles estão aqui também, porque a galera de Growth vive viajando por aí. O terceiro lugar ficou para a Modbox. Uhul! Está aqui! Aí! Parabéns! Vou tirar a fotinho ali. Manda o discurso. Troféu chega depois. Gente, desculpa, estou até sem bola, estou sem palavras. Eu gostaria de agradecer ao Campus Party pela oportunidade. É a nossa primeira vez estar expondo. Então, para a gente estar em os três primeiros projetos aí, que são em crescimento e em terceiro lugar, para a gente, está sendo uma honra. Muito obrigada. Eu queria agradecer ao Renato Ribeiro, que está vindo do estacionamento, que é ele que é o mentor do projeto, ele que é o nosso programador. E só tenho a agradecer, eu estou até tremendo. Obrigada, gente! Muito bom! Muito bem! Em segundo lugar, ficou para... Aiatek! Mulheres ganhando prêmios! Eu agradeço a oportunidade de ter participado pela primeira vez na Campus Party. Estou até derrubando aqui. O que eu tenho para falar para vocês é... Eu gostei muito do depoimento da menina do Campus Future, porque ela é bem novinha e está fazendo um produto. E eu já sou bem velhinha, porque eu já fui professora como ela e larguei a vida acadêmica, larguei a vida da indústria para virar uma startup. Para criar um produto que, não sei se vocês sabem, mas eu faço um repelente de tecidos para roupa e não para pele, que dura 20 lavagens ou dois meses. Então, é um produto que pode melhorar a vida das pessoas, que pode prevenir contra a picada de insetos, então, que pode mudar. Então, eu acredito que todos nós que estamos aqui, tivermos a oportunidade de estar na Campus Party, no Startup Makers, podem despertar o gênio que existe dentro de cada um e ter a coragem de empreender e ir para frente, que a gente tem chance de mudar o mundo, sim. Não importa a idade, tá bom? Obrigado por tudo. Obrigado. E? Aqui, professora. Microfones a mil, né? E agora, o primeiro lugar da categoria Growth do Startup Makers ficou para Ailunga! Ó, veio todo paramentado. Quase derrubou o palco. Então, pessoal, isso aqui é um... Para mim, é um grande pulo, porque... Ser hardware no meio dos softwares é um pouco mais complicado, né? É difícil a gente ter esse grau, mas é um caminho que a gente vem construindo, né? A gente usa a Campus Party para poder andar pelo país, porque o nosso... Somos de Santa Catarina, então, fica mais complicado também de viajar e ter dinheiro para isso tudo, né? Então, a gente usa a Campus Party como estratégia de marketing. Então, a gente está aqui em São Paulo, hoje completou um ano de Campus Party e aí foi um trabalho construído, né? Muito trabalho mesmo. Eu agradeço a todos, Vinícius, galera da Campus Party, que realmente eu pretendo ser um case da Campus Party. Muito obrigado. Parabéns! Olha, a produção aqui me disse que o terceiro lugar da Campus Future chegou, apareceu por aí, né? Vamos voltar aqui. Você lembra quem é? Porque eu não lembro mais. Vamos voltar aqui. Foi! Vem pra cá, Missões Garateia! Isso! Cadê? Cadê, rapaz? Que sucesso! Vamos lá, a gente está abrindo para vocês falarem alguma coisa. Bom, eu quero agradecer a toda a organização pela oportunidade de apresentar aqui. Obrigado pelo prêmio, o reconhecimento é muito bom para a gente. Eu quero falar para todo mundo que o nosso projeto ele tem como objetivo levar, na verdade, ciência para todo mundo. A gente quer mostrar que o espaço é acessível para qualquer um e que é uma área de interesse para todo mundo. Então, a gente quer que vocês sempre tenham na sua cabeça que, na verdade, o espaço não é o fim, ele é só o começo. E é isso aí. Obrigado. Muito bom! Bom, pessoal, então... Eita, caramba! Acabou tudo. No final, o que a gente quer dizer? É, o jabazinho. Só queria deixar uma mensagem para todo mundo no final aqui. Foi lindo! Ah! Foi lindo! Bom, pessoal, até a próxima. Muito obrigado para todo mundo que participou, que se inscreveu, que veio do Brasil inteiro, pagando do próprio bolso, suando, vindo em ônibus por aí, em avião, daqui da cidade mesmo, né? Para mostrar os seus projetos. E a gente espera que vocês que estão assistindo também, que tenham um projeto, seja uma startup, um projeto maker, ou na faculdade de vocês, vocês se inscrevam para as próximas edições, não só aqui na Campus Party Brasil, mas também que esse projeto roda em outros estados também. Né, professora? Isso mesmo! E a gente espera encontrar vocês. A gente viu muita coisa incrível, é muito difícil escolher, eu tenho que fazer esse momento mãe. A gente vê coisas assim, do céu à terra mesmo, né? Então, é um prazer para a gente ter contato com vocês, aprender com cada um de vocês. Valeu! Vamos lá! É isso aí, pessoal. Continuem em boa Campus Party para vocês e aproveitem o evento e vamos continuar inovando, empreendendo e transformando o nosso país. Valeu!